Bom senhores, eu estou aqui com a minha máquina de bater bicos, eu já fiz um vídeo dela no canal falando um pouco da funcionalidade dela, como ela funciona, como é que o bico funciona, tal, preparar, tem vídeo no canal, mas hoje vai ser um vídeo de mostrar como são essas máquinas por dentro, sabe por quê? Porque eu vou precisar fazer a manutenção na minha hoje, que inclusive parou a bomba de combustível que está aqui, então eu vou abrir ela aqui, vou aproveitar para fazer esse vídeo, porque eu nunca abri, vou estar tirando a garantia dela, que já acabou inclusive, e a gente vai conhecer como é que ela é por dentro. Eu estava fazendo outro vídeo aqui para o canal, aqui, de bater os bicos injetores, e infelizmente, eu tive infelicidade, tinha algumas coisas a mais que estavam travando ali, que eu vou falar ao longo do vídeo, mas a bomba, quando eu coloquei o bico, quando eu ia botar para bater o bico para ver se estava tudo equalizado, bomba, nada, nenhum sinal de vida. Então, infelizmente, a gente vai ter que desmontar ela aí, e ver se é muito fácil, né, que eu acredito eu que deva ser fácil para fazer a manutenção da bomba de combustível que vem nela. É uma bomba simples, normalmente é uma bomba de carro original, que você coloca ali dentro, e funciona, não tem nada muito, assim, de questão de problema, muito específico e tal. Então, o negócio mesmo é saber como é que ela é por dentro, saber se tem fácil acesso, se as coisas que vão ser desmontadas aí, vai ser tranquilo, enfim. Estou analisando aqui, vou começar a desmontar, começar a mostrar aí para vocês. Então, se você curtiu esse vídeo, deixe seu like, se inscreva no canal, ative as notificações. Tudo isso você faz aqui embaixo, é de graça, e não te custa um real, e você ajuda o canal. Siga a gente também no Instagram, que vai aparecer logo aqui embaixo. E é isso. Pode desmontar, gente. Bom, analisando aqui, a minha, né, antes de mais nada, a minha é da Saxe, eletrotécnica. Eu já tenho ela, já tem aí, talvez quase três anos, ou três anos, então ela já tem um tempinho que eu comprei ela, até mesmo para fazer as manutenções em alguns carros aqui. Inicialmente eu comprei para mim, né, eu não precisaria comprar uma máquina tão cara, mas visando que eu estava precisando de alguns carros para fazer limpeza e tal, e eu já usei ela, ela já se pagou com o tempo. Então, eu acabei comprando uma para mim, parcelei e tal, enfim. Então eu comprei, né, depois de pesquisar muito, eu comprei dessa aqui na época, porque ela tem teste de atuador e tal, enfim. Então, ela é para quatro, né, aproveita na média pequena e tal, tem aqui em cima, enfim. O que eu vou fazer aqui agora, estou analisando, é, estou vendo aqui onde que são os parafusos, para a gente desmontar primeiro essa caixa de cima aqui, ó, que vocês estão vendo. Então, eu estou vendo aqui o que que sai, estou achando que isso aqui, ó, sai tudo junto. Então, é tirar aqui, então fica só a parte lateral, e a parte de cima sai toda, só que ela sai em várias partes, né, primeiro você tira essa parte de cima aqui, ó, esse conjunto todo aqui, ó, acredito eu, tira todo esse conjunto aqui, depois você tira outro, não sei se eu vou ter que desmontar esse conjunto aqui, mas você tira esse, depois você tira acho que esse outro aqui, enfim. Eu vou começar desmontando esse, esse e esse aqui, essa parte de cima, e vamos ver como é que vai ser, né, tem uns parafusinhos aqui, ó, na lateral, vamos ver o que que a gente acha aqui. Ó, só para vocês entenderem, eu estou tirando agora isso aqui, para vocês sacarem, porque ele não tem conector em tudo, que eu já acho um pênalti, caso precisasse fazer uma manutenção nele aqui, tá? Ele não é tão simples assim, de você abrir e fazer manutenção, basicamente o que eu acho aqui é que ele não foi feito para fazer manutenção, na minha opinião. Então aqui é o seguinte, tiro isso aqui, ó, essa cuba aqui, eu consegui desconectar lá dentro, tá vendo? Vou até passar algumas coisas aqui, ó, ele tem, ó, aí você olha aqui dentro, ele tem, o conector da cuba, só que tem muita coisa aqui, ó, só para vocês entenderem junto comigo, que, ó, o conector, ele tem um conector para você poder tirar, uma das partes aqui de cima, só que nem tudo, por exemplo, bomba de combustível aqui, por exemplo, ele é ligado direto lá, ele não tem um fio aqui, onde você consiga desconectar, previamente, para você fazer a manutenção nele, então, assim, complicado, e eu não vou conseguir fazer isso hoje, completamente, eu vou, não vai dar para bater os bicos, porque eu vou ter que, é, eu vou ter que abrir isso aqui, tem que destacar essa parada daqui, tem que entender, tem que sair junto aqui, algumas coisas aqui, tem que desmontar mais coisas, basicamente, acho que solta aqui, os parafusos, as provetas, e eu vou soltar essas coisas aqui, e volto para falar para vocês, se eu tenho que pegar alguma coisa aqui, maior, porque, pelo visto aqui, eu vou ter que desmontar geral, ó, tirei mais alguns parafusos aqui de cima, tirei dois daqui, dois daqui, te destaca essa parte aqui, de, de, inox, vai, ó, tem uns o-ringues aqui para não vazar, mas sempre vazou, tá, ele vazava aí, então não adiantava muito, então aqui tem as provetas, que inclusive estão sujas, serve até para dar uma limpada, e elas saem assim, aí, ó, desmontei mais uma parada aqui, ó, tirei os parafusos da lateral, na frente, na frente, e aqui, ó, para ter acesso a essa frente aqui, para eu poder desmontar isso aqui, vendo que aqui tem um manômetro de pressão, ele é preso aqui, simples, né, fizeram um furo no manômetrozinho, ele é preso, simplesão aqui, e tem um engate rápido, vamos dar para ver, então estou querendo tirar, porque, do jeito que ele estava aqui, estava mó ruim, de ter acesso, ao manômetro, então agora, tirei, pingando aqui agora, agora tem que, agora ele está livre, para eu puxar a mangueira, para lá, né, que está com, é, querosene, e aí eu posso, né, voltar com esse cara aqui para o lugar, senhores, é isso, aí, desmontei, não teve o que fazer, tá, cortei os fios, cortei, tire up grosso que estava aí, inclusive eu tenho, e eu preciso separar, essas peças aqui, então, se eu fizer isso aqui, colocando a chave ali, e forçando para cima, está vendo, consigo, deslocar, só essa peça ali, só que possivelmente, ela vai vazar, foi mal, ele não está conseguindo filmar, mas, eu vou fazer isso agora, já que levantou, vou tirar de, tudo ali, para poder esvaziar, tudo isso aqui, guardar e boa, tá, só que eles mostraram isso para vocês, vocês verem como é que eu estou fazendo, esse procedimento, porque vai ter gente que não vai ter essa mesma máquina, mas, pode ser parecida, então, o processo também vai servir, bom, desmontei todo o conjunto, desse outro lado lá, era esse plástico aqui, que tive que quebrar o plástico, porque ele não sai, não facilmente, estava colado, tive acesso aqui dentro, olha a sujeira que está no fundo, a bomba que estava aqui, era essa aqui, sem marca, tinha esses aparatos, que eu tenho que transferir, para a outra que está ali, e boa, não testei resistência ainda, nesse conjunto aqui, tá, mas, incrivelmente, eu tenho uma outra aqui, que é uma reserva, parece até que está velha, porque justamente, ela estava mergulhada, num, querosene aí, que deixou ela assim, esquisito para caramba, enfim, eu tenho uma outra, que tem o mesmo conector, até, só que eu já vi, que não vai prestar, mas, tem o mesmo conector, dá para a gente usar, e essa aqui é mais forte, do que aquela ali, então, essa aqui é, duas ou três vezes, mais forte, que aquela ali, tem até diferença, um pouquinho de tamanho, como dá para ver, ver a diferençazinha, a outra é menor, essa aqui é maior, mas, daria para a gente usar, então, eu já tenho uma bomba aqui, sem eu precisar comprar outra, tá, não vou aumentar, agora, né, então, o que eu estou fazendo aqui, tirei tudo, né, tirei, vou trocar essas mangueiras, já estão tudo ressecadas, tem problema, aqui, já estava quebrado, então, já tinha, uma perda de vazão, de combustível aqui, vazão, pressão, está tudo ressecado, isso aqui é normal acontecer, então, vou, vou trocar todas as mangueiras, que eu tenho aí, né, de PU, a única coisa, que eu colocaria, futuramente, era uma, um filtro, vai, no, na ponta, mas, enfim, acho que não vai dar para, não vai dar para fazer isso agora, mas, está aí, senhores, eu adiantei muita coisa aqui, porque, já passou das 5 horas, e eu não acabei, de montar isso aí, ok, e eu ainda vou ter que levar mais um dia para fazer isso, enfim, a bomba aqui, já está lá, a nova bomba, ela já está com o filtro que estava na outra, lá, veio e tal, enfim, está encostada aqui, coloquei lá o conectorzinho dela, usei aqui, botei mangueira nova, repassei aqui todo mundo, passei o fio novo aqui, tive que fazer uma nova emenda, porque, o conector dessa bomba, era levemente diferente do outro, o outro conector não queria ficar, então, acabei colocando, ó, uma ponta de conector aqui, e a outra ponta aqui, mesma coisa foi feita com, as travas eletromagnéticas, para tirar a água da, o líquido da proveta, coloquei um conector aqui, coloquei outro conector aqui, obviamente, que eu coloquei ao contrário, então, o mesmo conector, ele não consegue entrar, naquele lá, tá, então, coloquei, é o mesmo conector, porém, eles estão ao contrário, tá, então, aqui está com, está com a fêmea, e o outro está com o macho, então, aqui, tipo, aqui tem, um está com o macho, o outro está com a fêmea, te dou um exemplo, esses dois aqui, esse aqui, que fica lá, junto, um está com o macho, o outro está com a fêmea, então, aí não dá para embolar o meio de campo, tá, é, o que está faltando agora, eu fazer aqui, limpei lá dentro, está tudo limpinho, tal, o que está faltando fazer agora aqui, é moldar o plástico aqui, não vou conseguir fazer isso hoje, pelo horário, até conseguir esse plástico aqui, consegui esse aqui, para a gente colocar aqui, só que tem que cortar ele, para depois, moldar ele aqui, cortar ele bastante aqui, para poder moldar ele aqui, e depois tentar colar, bom senhores, estou aqui, consegui fazer um rolê, onde tinha um material de construção, meio longe, né, tive que andar, quase 70 quilômetros, e de volta, mas eu acho que eu consegui, foi o seguinte, eu comprei duas peças dessa aqui, que é um tampão, que vai aqui, certo, está, frouxo, porque, ele começa, vai afunilando e tal, e, prende lá no tubo, aí, porque eu comprei duas, eu comprei duas, porque se eu tivesse, feito besteira em uma, eu teria a outra, então, eu já fiz aqui, cortei, né, isso aqui, exatamente, isso aqui, tá, e ele está, está bem apertado, que era o que eu já estava esperando, então, ele vai aqui, está bem apertado, eu acabei de limpar aqui, tirar, um pouco da graxa, sujeira e tal, fiz um corte, com a esmerilhadeira, isso que está bem irregular, e vai ficar assim, e, eu estou com o planejamento, de talvez, eu tenho lá, uma cola, uma cola, uma cola veda junta, aonde que é só, para passar aqui, aqui em volta, aonde eu não estou filmando, tá, passar aqui em volta, e passar, aqui em volta, porque essa cola veda junta, ela é para, ela aguenta combustíveis, e então, como a gente já vai usar a cola, de adesivo plástico, a gente vai encher isso aqui, disse para ele, que ele não vaze o produto, a ideia é que, não tenhamos problemas, em ter que desmontar isso tudo de novo, então, está tudo colocado, tudo bonitinho, mangueira está aqui e tal, tudo nova, e é isso, então, só é, eu colar, essa bendita aqui, aqui, eu falei para vocês, usei aqui um adesivo, para junta de motores, que isso aqui, é para, óleo, gasolina, álcool, enfim, apliquei aqui na tampa, e apliquei aqui, show, aí depois, quando isso secar, porque tem que esperar uns, 15 minutos, ele, é, é uma cola de contato, então, quando eu colocar aqui, ela tem que, ficar grudada, né, então, ela vai colar, é, igual aquela cola de sapateiro, por contato, e depois a gente aplica, esse adesivo plástico aqui, aí a gente aplica, aqui em volta, e aplica aqui em volta, porque aí a gente pega, os dois pontos, aonde a gente quer vedar 100%, isso aqui, eu não sei se vai aguentar, o, o, querosene, tá, acredito que isso aqui aguente, esperamos que sim, mas, enfim, vamos ver o que que vai dar, ele já tá secando, se for passar aqui o dedo aqui, você vai ver que ele já tá, criando já um, ó, já basicamente já secou, tá secando, na verdade, provavelmente aqui a mesma coisa, então vamos dar o, o tempo necessário, tá aí meus amigos, fiz, tá fechado, que eu fiz aqui, não sei se vai dar pra ver, a mesma cola que eu usei pra colar o tubo, eu fiz tipo um cordãozinho aqui em volta, que foi basicamente a mesma coisa que foi feita do outro lado aqui, tá, tá vendo, foi a mesma coisa que foi feita aqui, só que aqui foi, botaram acrílico, moldaram, esquentaram, enfim, né, não deu pra eu fazer isso, então tampei, e outra também, né, o fato, de ser isso aqui, é que você tem um visor, na lateral, então agora eu só vou contar, com um visor, de um lado, e se eu precisar mexer de novo, vou ter que usar, vou ter que abrir somente esse lado aqui, tá, então é isso, feito, mangueiras novas, tal, a gente vai fazer o processo inverso, vou montar todo mundo de novo, eu vou limpar algumas coisas aqui, da máquina, e vamos ver, né, se vai funcionar, limpei, né, os vidros, limpei algumas coisas ali, tal, lubrificar algumas coisas na hora de colocar, já era, tá aí rapaziada, montadinha, bonitinha, eu esqueci de mostrar, ela funcionando, mas eu vou colocar de um outro vídeo, que eu fiz, que eu bati os bicos, mostrei o funcionamento dela, e tal, eu vou botar, esses vídeos, porque tem ela fazendo as funções, spray funcionando, aqui e tal, mas, vale salientar nesse vídeo, que a melhor coisa, que no caso, pra mim, tá, a bomba que eu coloquei mais forte, que é uma bomba de performance, que eu tinha aqui, não é uma bomba dos carros originais, ela tem mais vazão do que uma bomba original, ela se caiu melhor, por conta de, às vezes, eu pegar alguns carros, até mesmo o bico do meu carro, que é um bico, de maior libragem, como é o caso, desses bicos aqui, são boche 80 libras, tá, com a bomba original, ela oscila muito aqui, o ponteiro, com essa bomba, ela fica muito estável, ela fica parada, então, essa bomba se saiu melhor, ela esquenta um pouquinho mais, do que a original, quando você fica usando ela, muitas vezes, você vai ver que a mangueira, vai estar, mais quente e tal, mas está aí, funcionando, tal, é, resolvido o problema dela, agora, eu vou procurar, deixar ela, com fluido, não está vazando, nem nada, ela está aqui na, ela não está, está cheia, ela está aqui, de nível, dá para ver aí, a bombinha aqui, o bumbum dela está aqui, e está aí, aí eu vou procurar, deixar ela assim, para deixar a bomba mergulhada, tal, para continuar funcionando, ultrassom está funcionando, tal, enfim, e é isso, meus amigos, beleza, então espero que vocês tenham curtido, espero que ajude vocês aí, a mostrar como é que é a desmontagem, como a gente fez aqui, troca, tal, todo esse lance aí, e, boa, dê seu like, fortalece aí, valeu, tamo junto, aquele abraço. e aí, Se inscreva no canal